Egídio levanta para o cabo de ataque, ela volta para o Wallace, serviu para Juliano, limpou a jogada para Luan. Luan domina de calcanhar, meteu, caiu para Mike, engatilhou, bateu. Avalanche! Gol do Grêmio! Michael, o homem da camisa 19, de fora da área, no ângulo direito de Fernando Pras, a gorduchinha chega e estufa os cordais da Cidadela Alviverde. A rede ainda está balançando, balançando e agora vem comigo. A segunda linha, a semicolores, eles estão tremulando, 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 o torcedor do Brasil larga na frente a máquina. Um para o Grêmio, zero para o Palmeiras, Diogo Rossi! Um gol criado pelo Grêmio, pelo lado direito, Lua de calcanhar encontrou Juliano que deu de taquito de perna esquerda. A bola em curva, Fernando Pras nem se mexeu e viu ela morrer no fundo do gol. Agora, Gustavo Fogaça, Grêmio 1, Palmeiras 0. O momento era do Palmeiras, que em oito minutos já havia finalizado tantas vezes quanto no primeiro tempo. Só que na primeira jogada de ataque do Grêmio, quando houve aproximação, coisa pedida por Roger, Juliano, para Maicon que fez um golaço de canhota que não é a perna boa, assim o Grêmio abre o marcador aqui na arena, Gabriel Correia. E é o primeiro gol de Maicon em 21 jogos com a camisa do Grêmio. O tricolor agora é o quinto colocar do Braseirão com 14 pontos.